Pessoal, hoje o vô ganhou dois brindes maravilhosos, caiu um pouquinho, olha só que legal, a loja torcida campeã, ela disponibilizou pro vô uma super caneca, muito bacana, gostou? Gostei, dá um brinde aí, aê! Gelada, geladinha. O vô, a loja torcida campeã te mandou um presente. A loja o quê? A loja torcida campeã, torcida campeã, te mandou um presente aí, ó. E o que que você foi fazer nessa loja? Eles te deram um presente. Hã? Eles te deram um presente. Mas deu pra mim? É. Abre aí, vó, pra gente ver o presente que o vô ganhou. Pessoal da torcida campeã, muito obrigado, cara, que caneca incrível, velho. E dá pra pôr na geladeira, pessoal, aí ela congela, que a gente acabou de fazer aqui os testes, e a gente nem pôs pra gelar, nem esperou. E o que que você falou na loja? Eu não falei nada, não pediu o presente. Eu não pedi nada, eles que deram. Mas esse aqui, a gente vai lá e pode gastar 100 reais. Isso, abre o outro também, ó. Esse que cai, esse que cai, é a parada do mundo. Olha que legal. Esse aqui é de 50. Opa, dois vale-presentes, vocês ganharam? Esse aqui é 50. Pessoal da loja torcida campeã, muito obrigado. É uma loja de esportiva, vó. Ah, é? Você pagou 100 reais disso aqui? Não, vó. Explica pra ele, vó. Esse aqui é um cartão que te deram. Aí você vai lá na loja, você pode gastar 100 real, e você não vai pagar nada. Entendeu? Não entendi, né? Agora, se você comprar uma coisa que for 80, eles não vão dar troco. Então, vai ficar o cartão de certo. Ah, não entendi, né? Ele quer saber ir tomar, né? É. Pessoal da loja torcida campeã, muito obrigado por essas canecas maravilhosas. A gente já estreou elas hoje. A gente ia estrear no domingo que... A gente não tá bebendo esse cardão ali que tá aí, não? O quê? A gente não tá bebendo esse cardão que tem aí, não? Que cardo? Esse card, ó. Ó, você tem um cardo amarelo aí, ó. E eu tenho um cardo vermelho. Aí. Ele é foda, velho. Não dá, viu? É? Olha o que a gente vai fazer domingo, ó. Ó. Olha aí. Pessoal da loja torcida campeã, muito obrigado. Logo, logo o voo vai estar escutando, gente. Vai ser mais fácil conversar com ele. Um. O número 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 um. Segura, vó. A letra... A letra M. M. A letra M. Põe não assim, vó. Um M. Ó. Ó como é que vai ficar. Olha lá. Ó. O que que é isso? Eu não sei. Um M. Um o quê? Eu não sei. Você tá com novecentos mil seguidor. Você tá com novecentos mil seguidor. O que que é um M? Um milhão. Um milhão. Um milhão. Desculpa, Vardir. O que que tem? Vai ter balão, isso daí? É balão. É balão. É balão isso daí. Vai ter balão? É balão. É de encher. É um balão de um metro. Um milhão de seguidor. Meu Deus. E depois você vai sortar. Vai sortar pro céu. Vai voar lá longe. Um milhão de seguidor. Parabéns, hein? Ó. Ovô. Minha caia. Você esperava? Eu tô admirado disso. Você esperava? Você esperava um milhão de seguidor? Não. Nem trezentas mil. Nada. Olha só. E você ganhou, o senhor ganhou da loja Torcida Campeã, você ganhou da loja, da loja aqui, você ganhou cento e cinquenta reais pra comprar o que quiser lá na loja. Pra comprar, mas você acha que eu vou daqui lá pra gastar? Vai. Eu vou, ó, eu vou te levar lá, né? Eu vou te levar lá pra você gastar. Tá muito bem. Lá tem aquelas bolas assim, pra gente fazer ginástica. Como? Você fala assim, aquelas de fisioterapia? De fisioterapia? Ah, sei lá se é de fisioterapia. E depois que fez... Eu vou perguntar. Se tiver... Depois que fez, eu milhão. Domingo. Depois. Porque ainda não fez. É, domingo... Domingo a gente vai fazer a festa de um milhão de seguidor. Porque vai bater. A gente tem três dias. E em três dias a gente vai bater esse um milhão. Beleza? Combinado? Pessoal. Super patrocínio da loja Torcida Campeã. O pessoal, eles estão patrocinando a Fonodióloga também. A loja Torcida Campeã, além de dar os 150 reais de vale de compras pro vô, deram uma super camisa da loja. Essas canecas maravilhosas de 500 ml pro vô tomar a cristalzinha dele. Que hoje o vô foi patrocinado pela cristal, né? Eu não postei os vídeos aqui no YouTube, mas depois eu vou postar pra vocês verem. O vô ganhou 10 faros de cristal. A loja deu mais 150 reais em vale de compras. Além dos patrocínios voltados a Fonodióloga, gente. Então assim, a loja Torcida Campeã representou, gente. Representou. É em Araraquara a loja Torcida Campeã. E eles são sensacionais. Sensacionais. E os velhinhos devem estar cansados. Onde que é a loja? Eu vou levar você lá pra você ver. Mas é onde que é na... Perto da Santa Casa. Ah, perto da Santa Casa. Gostou? Gostou? Gostei. Gostou? Muito bom. Então agradece. Agradece a loja. Obrigado, loja Torcida Campeã. Como é que é o nome da loja? Torcida Campeã. Aqui, esse daqui, ó. Esse daqui. Esse daqui. Aqui não tem nada escrito. Aqui, ó. Loja Torcida Campeã. Torcida Campeã. Isso. E o que você quer que eu fale? Agradece. Agradece. Oxe. Te deram um monte de coisa, seu velho, sem vergonha. Eu agradeço a loja Torcida Campeã. Pelas caneca. Só isso? Pelas caneca. Tá bom? Tá bom, pô. Beleza. A gente vai lá conhecer a loja. Eu vou levar o voo lá. Tá bom? É que ele não tá muito bom, agora eu tô cortando. Ah, ele tava ruim? E esse troço que você trouxe, de lá, de onde que é? Aquele lá não é pra você. Aquele lá é o da avó. É o presente da avó. Tá bom? Pessoal da loja Torcida Campeã, muito obrigado. Vem aqui. Oi. Então você comprou aqueles troços? Não, a avó ganhou do admirador secreto. É. E você não tem nada a ver com isso. Tá bom. Que você ficou de fora agora. Chupa o dedo aí, que não é só mais você. Agora a avó também tá ganhando presente. Tá com ciúminho, vó. Tá com ciúminho que você tá ganhando presente. Por isso que tá ganhando. Mas da onde que é? Da onde que é? Quem que é o admirador secreto? É, danado. Que guardado, né? Que eu pego ali e jovem e me pego lá. É, guarda lá, vó. Pessoal da Torcida Campeã, muito obrigado, viu? Muita gratidão. Tchau. Tchau.